Antônio Batista, de apenas 18 anos, foi preso no começo da tarde no bairro Risoleta Neves, zona norte da capital. Com ele, os policiais da Rony apreenderam quase 60 trouxas de maconha, além de dinheiro. Vimos cinco indivíduos em atitude suspeita, então nós resolvemos fazer uma abordagem. Quando nós desembarcamos a viatura, um dos indivíduos correu para dentro da residência e foi seguido pela guarnição. Quando chegou num certo cômodo da casa, que dá acesso para uma janela, ele jogou um objeto pela janela. Aí nós fomos atrás do objeto e constatamos que era, aparentemente, maconha. O traficante não tinha passagens pela polícia. Além de tráfico de drogas, Antônio vai responder também por crime ambiental. No ponto de vendas, foi encontrado esse papagaio. O próprio preso entrou na central de flagrantes, levando o animal dentro de uma gaiola, como mostram essas imagens gravadas pelos policiais. Por se tratar de um crime ambiental, previsto na lei 9.605 dos crimes ambientais, nós resolvemos trazer o animal para cá para poder encaminhá-lo para a polícia ambiental.